Oi minhas gatas, sejam bem-vindas ao meu canal, estou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda É um enorme prazer te receber aqui, eu sou a Edna Armando e este é o meu cantinho E para você minha gata que me acompanha sempre, seja muito bem-vinda de volta ao nosso canal E se você ainda não é inscrito, eu gostaria de te convidar a clicar no botãozinho vermelho Inscrover-se para não perder nenhum vídeo, ativar a notificação, tá bom meus amores? Então como hoje é sexta-feira, dia de vídeo novo, hoje eu trago para vocês um vídeo assim super curtinho Mas super interessante, meninas, se vocês já repararam aqui no canal, eu tenho bastante tutoriais usando batons vermelhos Então acho que já deu para ver que batom vermelho é assim o meu batom favorito E hoje eu trago para vocês assim 4 formas para vocês variarem o seu batom favorito Pode ser vermelho, nude ou uma outra cor qualquer que vocês amem, não é? Então eu vou mostrar 4 formas de variar o teu batom, tá bom? O meu batom favorito, o meu batom vermelho favorito É o Ruby Woo da MAC Então se você quiser ver como é que eu vario o meu batomzinho queridinho, favorito É só continuar ligado ao vídeo, então sem mais demoras, vamos começar Tchau! 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 Tchau multicultural! Tchau! Meus amores, gostaram da forma que eu vario o meu batomzinho? Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar aquele super like aqui no vídeo, se você Ainda não é inscrita, inscreva-se aqui No canal, vai ajudar bastante O meu canal e eu vou ficar super super Grata, e gostaria também de convidar Acompanhar-me nas minhas redes sociais Que vai aparecer aqui embaixo Tá bom meus amores, se você gostou do vídeo Já sabe, dá aquele super like Deixa aqui nos comentários, qual é a forma Que você gostou mais, se você gostou mais com o lápis Com o gloss em cima Conta-me aqui, tá bom meus amores Então é isso, espero que tenham gostado Do coração, um super Beijo a todas vocês E eu volto na segunda, tá? Tchau